...vida democrática fortemente inspiradora para a política. Porque, veja, antes a experiência de classe, de classe trabalhadora, era marcada pela fábrica. A fábrica, na verdade, não é que ela esteja desaparecendo do mundo, mas há uma enorme reespacialização do espaço fabril internacional que reconfigura as relações de classe num país como o Brasil, certo? Antigamente, a classe operária brasileira, como surge o PT, ela tem um tamanho, não só um tamanho muito pronunciado, que faz toda a diferença, mas também do ponto de vista qualitativo, esse pertencimento, não só ao universo fabril, mas todo um certo tipo de estado, de arranjo entre as classes, que fazia com que, na verdade, de algum modo, o operário e o profissional liberal de classe média tivessem uma certa semelhança pela figura do assalariado, do assalariado que tem um patrão dentro de uma grande firma, tudo isso desapareceu, de modo que é muito mais difícil falar hoje de classe trabalhadora, é mais difícil reconhecê-la, porque aumenta o loop em proletariado, ou seja, aqueles que têm emprego precário, não têm emprego de longa duração, ao mesmo tempo, o profissional liberal que antes estava, enfim, o profissional intelectual, num cargo, portanto, não manual, que estava numa grande empresa, era assalariado, esperava o governo dizer quanto ia ser o reajuste salarial dele, agora é diferente, ele pode ser autoempregado, ou ele está numa empresa muito menor, que já não é sindicalizada, porque o medo de desemprego destruiu o sindicato, né? De alguma maneira, a gente não tem só o vazio. Por outro lado, a gente tem uma experiência de vida democrática, enraizada no território, então, de fato, talvez uma passagem da fábrica e da empresa para a cidade, para o tema da cidadania, que é um tema muito estudado até no Ipú, mas num novo patamar, porque é mediado por essas redes também virtuais, de modo que a gente pode reconhecer familiaridades entre esses jovens do Brasil e os jovens do Egito, os jovens da Tunísia. Veja que em 2013, boa parte do repertório cultural usado nas manifestações não é propriamente o repertório do passado brasileiro, mas são referências da cultura internacional, da cultura pop internacional, inclusive, a máscara do filme V de Vingança, mas tem uma série de aspectos, os jovens tinham um vocabulário que a minha geração já não pegou, coxinha, etc. Veja, é de fato uma geração diferente e que ela tem a participação e a liberdade de expressão, a liberdade de reunião como algo absolutamente visceral, integrante dessas relações. Já não é mais a fábrica mediada pela disciplina, etc. É a experiência direta na comunicação com seus pares, de modo até que, a gente pega a experiência do Egito, da Tunísia, são experiências em que jovens, na verdade, muitos morreram em nome desse ideal de manter, de alguma maneira, as redes abertas, o ideal participativo continuar. Bom, voltando, o eixo 1, o eixo do medo, da recuperação, vamos dizer, da lógica, da maneira de proceder policial frente à política. E eu estou usando essa espécie de uma... Enfim, essa dualidade, polícia versus política, com base no Jacques Rancière, um autor que surge em alguns textos aqui, nos cursos aqui do Impur, o Rancière, ele pega a ideia de polícia do Foucault, que o Foucault descobre o seguinte, mas as leis são muito antigas, as leis são milenares, não tem novidade nenhuma no direito. No entanto, no início da modernidade, uma grande novidade é o surgimento da polícia. A gente tende a associar uma coisa à outra, mas as leis sobreviveram durante... Mudaram, durante milênios, vamos dizer, foram existindo a forma, as leis sempre existiram, sempre prescindindo de uma polícia, ou seja, de um aparato profissionalizado, relativamente racional, porque organizado, de intervenção direta na população e no território. Isso é relativamente recente. Mas o Rancière diz o seguinte, a polícia é o resultado de uma ideia, que só se concretiza a partir do século, talvez, XVIII, de uma maneira mais acabada, mas essa ideia é mais antiga, de Rancière pensando o Foucault. A polícia estava presente, por exemplo, em Platão, quando Platão dizia que a cidade tinha que ser governada pelo filósofo. De alguma maneira, o filósofo viria para instituir a ordem, uma ordem inquestionável. Platão era contra a democracia, porque achava que a democracia tinha problemas, mas o governo deveria ser, de certo modo, que o Platão antecipou a tecnocracia. A polícia, quando surge, no início da modernidade, não tem pretensões apenas de repressão diretas aos corpos. A polícia dizia respeito também à produtividade. A polícia, a instituição policial, aquilo que se chamava polícia, aquilo que os governantes decretavam que a polícia faria, dizia respeito também à produção, porque os estados tinham tanto interesse na disciplina das massas, quanto na produção, na riqueza daquela nação. Portanto, a polícia ainda não estava bem separada da economia. A polícia tinha uma esfera econômica muito pronunciada que só com o tempo vai se separar. Então, usando essa reflexão, a gente pode dizer o seguinte, talvez em 2012 e 2013, certamente, a gente começa uma nova fase de questionamento de uma velha ordem policial, entendida como o quê? Veja, uma velha ordem de qual é a distribuição material e das competências, das legitimidades no território brasileiro. Por exemplo, a gente tem as greves selvagens nos barracões do PAC. Greves, veja, que não estavam atreladas à CUT, não estavam atreladas à força sindical. É uma nova fase de busca pela autonomia sindical que era contra aqueles que lutaram pela autonomia sindical nos anos 70. Um novo momento de fazer movimento sindical supostamente mais autônomo, mais espontâneo, etc. Não estou dizendo que necessariamente era bom, mas eu quero dizer que estavam se abrindo novas janelas. Naquele ano de 2012, também teve praticamente uma greve geral do Serviço Público Nacional. Tem mais algum exemplo que eu não vou lembrar agora, mas eu quero dizer que em 2012 começam a surgir algumas coisas interessantes, porque me parece que era o quê? Duas coisas acontecendo. Diminuição da liderança carismática, porque, obviamente, que o governo Lula tinha um certo efeito, vamos dizer assim, meio de resignação, amortecedor. Em 2012, você já não tem mais aquela liderança carismática. A Dilma foi eleita, sim, só no segundo turno, mas sem tanta dificuldade assim. E veja o período de bonança. O Brasil tinha crescido 7% em 2010. Então, de alguma maneira, é o declínio do poder carismático. E, por outro lado, também o Brasil, num momento de bonança, as pessoas se sentem livres para experimentar. Por exemplo, as greves no Serviço Público retornam. Parece que há espaço para isso. Em 2013, isso é muito mais pronunciado. E veja que o questionamento da ordem policial, ou seja, o questionamento da ordem, a reabertura da política, ou seja, novos termos, o novo vocabulário cultural da política, ele aparece de uma maneira muito pronunciada, até por uma série de coincidências. Porque, veja, o passe livre, obviamente, é um momento de inovação de bandeiras. É um momento de, vamos dizer, até então, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de mobilidade, eu como leigo. Assim, setor de transportes. De repente, o transporte tinha se tornado mobilidade vindo dos movimentos sociais. Então, eu quero dizer, como leigo, o pessoal que me se chama atenção para isso. Outra maneira de olhar para a cidade era um movimento minoritário. Mas, o curioso é que ele explode invisibilidade, gente, a partir da exploração de novas possibilidades comunicacionais, que é o seguinte, até então ia ser só mais um movimento reprimido, como sempre teve, né? MTST, MST, movimento estudantil, etc. Como a minha geração sofreu ser um movimento estudantil, né? No momento das privatizações, ia ser apenas um movimento reprimido. O que acontece que reverte aquela história? As pessoas agora têm uma câmera na mão, não no sentido do Glauber, a velha câmera, mas o dispositivo móvel. Elas filmam a agressão policial, né? Elas filmam a polícia tendo o protagonismo de encerrar uma reunião política. Portanto, atentaram o preceito constitucional, né? O que estava em jogo ali era a liberdade de organização, a liberdade política. Vamos dizer, é um direito de primeira geração dos direitos da burguesia, né? As pessoas filmam, replicam, as pessoas veem a faixa do policial, parte da imprensa denuncia, né? No caso foi o Hélio Gaspari, denunciou, olha, batalha da Maria Antônia, dessa vez, eu vi, a polícia começou, foi filmado. De repente, tem uma celeuma em que o governador de São Paulo tem que se explicar, o prefeito de São Paulo tem que se explicar e vejam, governador do PSDB, prefeito do PT. Ou seja, ela era uma juventude que não estava, não tinha demandas partidarizadas, a demanda dela era democrática, vamos dizer. O começo do movimento antipolicial, pró-política, não tinha nada a ver com a polarização partidária, né? Tinha a ver com que a gente discutia a cidade profundamente, né? Discutia, aí chegou no Rio de Janeiro, discutia a corrupção ligada ao setor de transportes, né? A gente começou a conhecer personagens que a gente não conhecia, né? O Barata, o Brazão, de repente, o Globo é que tem que se curvar a agenda desses movimentos, não o contrário. Por isso ele é político, ele não é policial. É completamente diferente dos movimentos pró-Servo Moro, são movimentos de endossar o que o juiz já sabe. Ele não abre uma nova agenda, ele reifica uma agenda policial. Naquele momento é o contrário, você está reabrindo o espaço de discussão de quem são os entes políticos que devem ser discutidos. Por coincidência, na mesma época, teve a Copa das Confederações. Veja, a Copa das Confederações, os protestos em torno dela, foram um grande mal-entendido, porque grupos que estavam de ingresso na mão para ver os jogos, se juntaram com grupos críticos aos mega-eventos, né? Viram ali uma oportunidade política de vaiar a Dilma dentro do estádio, que fez parte desse repertório das ações verdadeiramente condenáveis do projeto político PTT, essa vinculação com os grandes eventos. Não viram que, na verdade, isso era uma armadilha, além de ser, enfim, antisocial, anti-democrático. De repente, esses protestos incharam para além da Copa, e uma grande luta para a ressignificação dessa luta. Os movimentos contra a Copa mais populares, dizendo que a Copa, daquele jeito, não poderia ser, porque ela era elitista, porque ela promovia emoções, etc. E um outro movimento dizendo que o problema era apenas a corrupção. Naquele momento, vem no embate uma narrativa policialesca em torno dos mega-eventos e uma narrativa política em torno dos mega-eventos. Na medida em que começa o Lava Jato, e aí as empresas começam a ser vegas, a Ingevix, a Odebrecht, etc., etc., o discurso policial vai vencendo, a imprensa, de alguma maneira, se coloca como sendo a verdadeira herdeira de 2013, o próprio Sérgio Moro, etc., e a gente vai perdendo terreno. Mas eu acho que o que fica bem claro é que essa nova maneira de... Nova maneira não, essa maneira alternativa de ler esses... Alternativa significa, na verdade, voltar atrás, reestabelecer a ordem, uma ordem policial. Ou seja, o problema do Brasil não é a falta de democracia, não é a grande coalizão PT, PSDB, PMDB, em torno de mega-eventos, em torno da Cidade Maravilhosa. O problema do Brasil é lido como um problema de bandidos. Começa uma monomania partidarizada que esconde quais são as outras alianças com o setor empresarial, com o setor... Enfim, com o próprio PMDB, etc., etc. E essa narrativa venceu até aqui. Mas agora, o outro lado é que os jovens continuam ocupando as escolas. O outro lado é que justamente aquele princípio de que o que está em jogo é o direito à reunião, à liberdade de reunião, à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, veja que ele se reanualiza. E é isso que está em jogo, vamos dizer. A narrativa policialesca em torno desses temas que incorpora a economia, como mostrou o Daniel, veja, a invenção de um novo crime, o crime de responsabilidade fiscal, né? Vamos dizer, um direito penal ou administrativo criativo, né? Contabilidade criativa. Na verdade, a gente tem um politivismo criativo, né? Que vai do crime fiscal, que na verdade, veja, a lei de responsabilidade fiscal, para mim, já era um atentado à democracia, que é uma maneira de reificar pela lei uma prática política, uma opção política, né? De um grupo que estava no poder, naquele ano 2000, 2001, que fez um acordo com o Capital Internacional no ponto dessa lei, né? E aí você transforma isso em lei, algo que pode ser punido, né? Do ponto de vista criminal, ou seja, você não reabre para a discussão se isso é pertinente, se não é, em concomitância, né? A gente viu na Câmara dos Deputados, esse clamor em favor do Bolsonaro, que defendeu a tortura publicamente, né? Então, veja, eu acho que o que eu mais tenho hoje, para concluir, porque, veja, não é uma ditadura, é um Estado policial na democracia. Eu acho que esse bicho é que tem que ser estudado e a gente tem que pensar muito o que foi, por exemplo, a Itália dos anos 80 e 90, tá? Até porque o paradigma desse pessoal é a mãos limpas, tá? É, pelo seguinte, de fato, a Polícia Federal desgovernada, né? Uma Polícia Federal como a dinâmica que vai salvar o Brasil, me preocupa. Porque, veja, eu acho que o elemento mais perturbador de todo o golpe, porque o golpe tem diversas dimensões, né? Tem uma dimensão parlamentar, uma dimensão que é da imprensa, mas tem uma dimensão policial-judiciária que foi, eu acho, que a mais escandalosa, né? Porque, veja, grampeou-se um escritório de advocacia inteiro, certo? Conversas entre clientes e advogados foram vazadas, como se o direito de, veja, o direito de defesa fosse crime, se você querer se defender fosse uma prova de que você é culpado, certo? E tudo agora vira o quê? A obstrução à justiça. Tudo agora vira o quê? Quadrilha, não é bando criminoso, o que mudou, antes era formação de quadrilha, agora é? Mudou a tipificação, né? Mas, veja, associação criminosa, aquilo que pegou aqui no Rio de Janeiro aqueles garotos, né? Léo, ficaram presos uma professora do Pedro II, ficou preso também uma professora da UERJ, uma dona de casa, os ditos Black Blocks, uma advogada de ativistas, todo esse pessoal preso em torno de quê? Associação Criminosa e investigado vários sindicatos que tinham relação com essas pessoas. Vejam, a mancha de óleo das nossas relações sociais de repente serem criminalizadas, ou seja, eu estudo aquele movimento social, eu sou criminoso. Por tudo aquilo que falou o Weiner aqui, né, sobre os pesquisadores, eu acho que esse que é o risco, né? Mesmo em junho de 2013, fala, Weiner. O Observatório de Conflitos de Ouro, vamos construir esse processo que é um projeto nosso aqui? Veja, redução da política e da ciência em nome da polícia, certo? Da lógica policial. Um pesquisador da Fiocruz também foi preso, ficou um tempo preso, no dia em que, no Fora Cabral, ocupa a câmera, um ônibus da PM recolheu todo mundo que estava na escada, lembra? Primeiro conflito da Assembleia. Eu acho que esse contexto não terminou. E um dos problemas do PT foi não ter entendido isso, né? Que essa criminalização da política ia chegar nele, né? Ele começou sem nenhuma solidariedade porque era um movimento contra a Copa, contra o Debrecht, etc, etc, e chegou nele, né? Eu acho que a má compreensão foi essa, tá? Eu até entendo um pouco a questão de, ah, esses caras são golpistas, se eles me associarem com o black bloc, eu estou ferrado. Mas ficou, na verdade, na mesma posição, certo? Faltou, foi clareza, né? De quais são as alianças. Talvez o que eu tivesse ainda para acrescentar fosse periférico em relação ao que eu já disse, mas, verdadeiramente, esses fenômenos de ocupação de diversos espaços, mas para começar pelas escolas, são o que me dão um grande alento, mas eu acho que ali é que mora o perigo, né? A criminalização desses jovens, alguns foram levados agora à força tanto no Rio quanto em São Paulo, né? E o mesmo secretário de São Paulo, né? É agora o nosso ministro da Justiça, ou seja, a lógica é a mesma, a lógica policialesca, tá? Que faz aí um garfo, né? É a policialesca no sentido mais estripicenso, mas também no sentido econômico, do tipo, se você não cumpre a cartilha neoliberal, você está fazendo um atentado à economia popular, né? Então, há uma criminalização do pensamento econômico divergente também, tá? O que é absolutamente perigoso. É isso. muito obrigada, professor Gustavo. Então, agora, nós temos Heitor. Láita, Láita. Boa tarde, eu sou Heitor, sou doutor aqui pela casa, como disse o professor Vair, uma vez, eu sou um santo combatante da depurda, eu perguntei da especialização aqui, e a gente já trabalha no laboratório do professor Atamara, e eu vou trabalhar com uma coisa mais, um pouco mais numérica, né? Para a gente ter uma ideia das relações entre os deputados, os atores que estão envolvidos, alguns dos atores, empresários e os deputados. É um pouco a tentativa do que o Boa Ventura chama de fazer o senso comum mais qualificado, né? A gente, a partir daquilo que todo mundo já sabe, tá um pouco mais de substância. Ali, né? É a análise das relações entre doadores, deputados federais e posicionamento no impedimento. Mediante. As eleições de 2014, para as 46 vagas de deputado federal do Rio de Janeiro, tivemos um pouquinho mais de mil candidatos. Os candidatos levantaram de receitas, doações, 110 milhões, aproximado. Os que votaram pelo SIM no impedimento arrecadaram aproximadamente 72 milhões de reais. Ou seja, os deputados do SIM representam 3% do total dos candidatos, mas captaram em torno 66%. Vamos lá, como é que se distribui essas doações? vejam ali, a gente tem um bloco aí que fica na faixa dos entre 5 e 6 milhões, onde está o filho do governador do... Primeiro de todos, é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha arrecadou quase 7 milhões de reais. Não, isso tudo são dados oficiais, isso tudo são dados do TSE, tá? O que foi de caixa 2, eu não tenho que não sabia. O filho do Cabral, quase 7 milhões. Depois a gente tem o Sérgio Sveiter, porque quem não sabe o Sérgio Sveiter vem de uma família tradicionalíssima na justiça brasileira. Eu acho que não tem uma Corte Suprema que não tenha um Sveiter lá presente. Até nas de esportivo, até no Tribunal Superior do Desporto tem um Sveiter presente. Depois, a Cristiane Brasil é a filha do Roberto Jefferson, ou seja, apesar de fora da política, ele ainda continua tendo um peso significativo e depois aí o nosso candidato de espantador de mulheres. Eu falo. Bom, aí depois vem valores um pouco... E aí os valores já começam a ficar mais próximos. O Júlio Lopes é o antigo secretário de transporte, o homem responsável por BRT e acidente do trenzinho da Santa Tereza, coisas do gênero. Depois, o Guiço da Costa ligado ao prefeito. Simão Cecinha é o irmão do Anísio e o Abrão Davi. São os donos de Milópolis, praticamente. Aí depois começam a vir menores, mas, de qualquer maneira, com exceção... Aí no bloco do Sim, as exceções são esse João Ferreira Neto e a mais interessante é o último ali, o Daciolo. Daciolo é o cabo Daciolo, que esteve à frente da greve dos bombeiros. As doações eram de 10 reais, 20 reais. Elegeu pelo pessoal. É, elegeu pelo pessoal. E, ativamente, era uma campanha financiada ali pela categoria. Perceber pelas doações, as doações maiores eram de 200 reais. Não, esses não aparecem entre os grandes recebedores, não. O do Bolsonaro, o do Cid, recebeu muito pouco. Muito pouco. Depois eu até falo. As 15 maiores doadoras aos deputados que votaram... Ah, lá ele está... Pula para o seguinte, depois eu volto nele, se é melhor. Receita dos eleitos no Rio de Janeiro que votaram não ou ausentes ao impedimento da presidência. Olha só, eu só estou trabalhando no Rio de Janeiro porque os dados são muito brutos. O TSM entrega a lista desde o camarada que doou 10 reais até o camarada que doou 400 mil. Então dá muito trabalho para classificar os dados todos. Então ainda estou fazendo dos outros estados, só fiz o Rio de Janeiro. Bom, aí a gente tem a filha do garotinho que foi ausente e os que votaram contra. É plausível... É claro, esse de 3 milhões é o filho do Pisciani. Ele na verdade deveria estar lá no outro bloco. Ele votou não por uma questão circunstancial de ter tido apoio do governo do PT para poder ser o palco. É, até ministro para ter um espaço na Câmara. O pai dele foi o que aqui no Rio teve a campanha do Aézão. Era Aécio mais o Pézão. Era o pai dele. Então na verdade o número dele destoa desse conjunto aí dos que votaram pelo não. Mas de qualquer maneira vocês reparem de quem estava ligado ao governo tem volumes de doações impressionantes. Vejam ali o caso do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio foi prefeito de Angra e era ministro da pesca no governo do Dilma. Acho que foi do Lula também. Acho que no final do Lula. Vejam que ele tem um valor bastante alto. Os outros já são menores. Mesmo a Jandira que é uma pessoa importante sempre na sustentação do governo mas mesmo assim é completamente diferente dos outros. Desses aí o que é interessante a campanha do Jão do Luiz quando você vê os números é muito parecida com o Cabo Daciolo. Muda o seguinte no Daciolo é um monte de gente doando 20 reais 30 reais porque a base dele a base na categoria ganha pouco. A do Jão Luiz como é uma categoria como é uma pessoa mais classe média doação de 150 200 reais mas é muito isso não tem doações com o volume. Bom, agora sim a gente pode voltar o anterior as 15 doadoras quem é que doou esse dinheiro? Vamos lá. Isso também dá um trabalho terrível porque elas não vêm agrupadas você tem que agrupar eu agrupei por exemplo Bradesco Bradesco aparece com as 10 entradas porque tem Bradesco Leasing tem Bradesco Participação tem Bradesco juntei tudo para a gente poder ter uma noção. A JBS é um caso a parte depois a gente fala nessa listagem aí a gente tem 5 construtoras 3 bancos e 3 empresas de bebida esses são os grandes doadores do Estado a JBS é um caso a parte a JBS ela é uma empresa ela é da Friboi da Friboi ela doa não só para os que votaram pelo sim mas para os que votaram pelo não também o pessoal que estava próximo ao governo também recebeu bastante recursos dessa JBS essa JBS é impressionante ela distribuiu os recursos com uma com uma isso bastante bastante boa expressão e aí a gente tem as grandes as empreiteiras já aparecem com peso a Carioca Engenharia Andrade Gutierrez já estão aí bom adiante deixa eu ver se tinha mais alguma observação não era isso totais doados pelas empresas relacionadas na Lava Jato como eu ainda não consegui fechar os números nacionais esse era apenas um exemplo já estava pronto eu só peguei das empresas que estão relacionadas na Lava Jato suas doações repare novamente nesse gráfico também que tem problemas porque a Queiroz Galvão aparece cinco vezes ou seja você teria que somar todos os cinco para dar o total da Queiroz Galvão a OAS também está distribuída em duas e é uma empresa só é o mesmo grupo então esse gráfico precisa ser formatado mas de qualquer maneira ele já dá uma ideia de quanto é que essas grandes empreiteiras gastaram aí na eleição os dados também tem coisas surpreendentes tem duas pessoas uma se chama Klein Alberto Klein e outra é uma Maria alguma coisa o Klein do ou 800 que é que é e o